Uma visão bela e assustadora ao mesmo tempo. O rio Tietê aqui em Salto está mostrando toda a sua força. Este é o resultado do acumulado das chuvas em São Paulo e também na região de Jundiaí, onde fica a cabeceira do rio, nos últimos dias. Para se ter uma ideia, a vazão do rio Tietê aqui em Salto é por volta de 300 metros cúbicos por segundo. Neste momento, está em 530 e a previsão, se continuar chovendo, é que chegue a 600. A preocupação da cidade é que a gente avise as pessoas que são ribeirinhas, tanto do rio Jundiaí quanto do Tietê, que já existe algum histórico de áreas que alagam para que essas pessoas retirem os bens das casas, para que eles não percam nenhum bem material e que também se precavenham por causa das chuvas. Às vezes chove no final da tarde, começo da noite, e as pessoas às vezes estão dormindo e são surpreendidas com a subida rápida da água. Então a preocupação nossa é alertar essas pessoas para que elas não fiquem em casa, retirem objetos de valor, para que a gente não tenha nenhum problema mais sério no município. Olha, assim que começou a chover, a primeira preocupação da Defesa Civil e da Secretaria do Meio Ambiente foi retirar as famílias das áreas de risco. Três famílias foram orientadas a deixar as casas, não aqui nesta região, um outro bairro, no Vila Nova, onde inclusive a água já começou a baixar, mas por causa da previsão de chuva, que deve continuar pelo menos até quarta-feira, essas famílias ainda não voltaram para as casas. Aqui é o bairro Três Marias, que é bem ao lado mesmo do leito do rio Tietê. Então tem uma casa que foi atingida, os moradores não foram retirados porque é um sobrado, as pessoas continuam dentro da casa, mas o que a gente pode observar? Aqui é um problema recorrente, toda vez que chove esta região aqui alaga. Mas por que, gente? Olha que as casas estão aqui e ali, olha, a gente pode ver mais adiante o leito do rio e não foram respeitados aí esses 25 metros que está na lei ambiental para a construção das casas. Ou seja, as casas foram construídas praticamente dentro do leito do rio. O nível do rio continua a ser monitorado pela Defesa Civil e pode subir pelo menos mais 40 centímetros nas próximas 24 horas. 40 centímetros é água pabuné, meu amigo. Você calcula o que são 40 centímetros nessa bitola de rio toda aí, mais meio metro quase, é água, hein? É água. Então, toda a atenção não só em Salto, mas em Tietê, Barra Bonita e Garaçu. Aí vai descambando, bariria fora, né? E todas as barragens estão abrindo as compotas para dar vazão ao Tietê. A força da natureza. O homem teima, teima, teima. Não, a gente controla, controla a natureza, sim. Vamos nós tocando aqui. A Prefeitura de Salto disse que até quarta-feira deve chover por lá. Até quarta-feira. Daqui a pouquinho eu trago mais detalhes da previsão. A ponte como é que está, na beirinha da pista da ponte. Tem muitos ribeirinhos em alerta. Então, esses moradores dessas áreas mais próximas à barranca do Tietê precisam ficar atentos. Acho que não dá nem para dormir em casa, né? Se você tem algum parente, algum amigo que te depouso, é o melhor fazer numa hora dessas. Compre um saco de fubá, vai para a casa do caboclo, faz uma pulenta. É, ué, nessas horas, meu amigo. Não, mas eu não posso sair da minha casa, Rodrigo. Tem aqui uma televisão, telefone, que tem uns... Larga para trás, meu. Vale o quê? Fio com Ford, uma TV, fio com Ford, preto e branco. Deixa que a água se dê conta dela. Lé, tire, claro, sem dúvida. As coisas de valor, eletrodomésticos, tente tirar os móveis. Mas não teime com a natureza. Ah, eu já vi isso outras vezes. A água não vem, não. Não vem? Hã? Não vem? Eu já não lembro mais nem o que eu comi ontem. Como é que eu posso falar do amanhã, rapaz?